Onde é onde é, onde é, a boa do medo é aquela saída que espera Onde é, onde é, onde é, onde é, onde é, onde é A boa do medo é aquela saída que espera Com esse desvio, um encampado, o céu azul Onde é, onde é, a rei na chave, beleza, 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 beleza É o amor que você tem vida, a verdade é que você tem vida. É o amor que você tem vida, a verdade é que você tem vida. É o amor que você tem vida, a verdade é que você tem vida. É o amor que você tem vida, a verdade é que você tem vida. É o amor que você tem vida, a verdade é que você tem vida. É o amor que você tem vida, a verdade é que você tem vida. É o amor que você tem vida. É o amor que você tem vida. É o amor. É o amor que você tem vida.